Fragmentos de Umbanda 28 A Umbanda é una e diversa e paradoxal, apresentando-se de uma forma muito peculiar. Ao mesmo tempo, Umbanda é religião e espiritualidade, doutrina e liberdade, é ciência e magia, é arte e método, é filosofia e poesia, é teologia e mitologia, é templo e natureza, é mediúnica e xamânica, Umbanda é divina e humana, Umbanda é mística e ritual, Umbanda é arte e tradição, Umbanda é objetiva e subjetiva, Umbanda é inclusiva e exclusiva, Umbanda é inexplicavelmente incrível, Umbanda é ancestral e atual, é antiga e moderna, e acima de tudo, Umbanda é simples e complexa. Eu sou Alexandre Koumina, esse texto do livro Fragmentos de Umbanda, da editora Madras Axé.